Música Em meio a perspectivas de mudança no setor sucro energético, uma das maiores feiras do segmento acontece essa semana em Sertãozinho, interior de São Paulo. A 24ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Sucro Energética, Fena Sucro e Agrocana, expõe mais de mil marcas que estimulam os negócios do setor e ainda acumula 200 horas em eventos técnicos durante os quatro dias de feira. Essa feira sempre foi da mudança, né? Fena Sucro é uma feira de 25 anos, uma feira que ela é sempre para melhorar o setor. Tudo que tem de melhoria hoje dentro do nosso setor, dentro da nossa indústria, está aqui na Fena Sucro. Então eu acho que isso é muito importante, traz uma visão muito grande para o produtor de açúcar, para os técnicos. E isso aí eu acho que ajuda a melhorar tanto a qualidade de produção como a rentabilidade das usinas. A abertura do evento foi marcada pela presença do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em discurso, ele declarou ser fã do setor por acreditar que esta é uma indústria que gera desenvolvimento econômico e ambiental para o estado e para o país. Uma alegria participar aqui da abertura da Fena Sucro e hoje até sexta-feira, no momento de recuperação do setor. O setor sucro energético é importante socialmente, com 1 milhão e 100 mil empregos diretos no Brasil, economicamente, só em São Paulo a produção no passado foram 45 bilhões de reais, e ambientalmente, uma energia limpa, uma energia verde, uma energia renovável. A gente fica muito feliz com a retomada do setor e acho que nós vamos ter um ano bom. Isso é muito bom, não só para esta região, mas para o Brasil. Temos emprego, renda e atividade econômica. A Datagro Consultoria e o 6IBR realizaram uma conferência que antecedeu a cerimônia de abertura da Fena Sucro. Os principais líderes do setor sucro energético discutiram o mercado atual e a possível virada na crise econômica. O presidente da Datagro, Plínio Nastari, abriu o debate abordando o mercado mundial de açúcar e etanol. Nós nunca tivemos na história uma sucessão de déficit acumulado de tal magnitude, como a gente está observando nesses dois anos comerciais, que são os anos que vão de outubro a setembro. Foi uma convenção criada há muitas décadas atrás, levando em conta a safra do hemisfério norte. Então começa de 1º de outubro e vai a 30 de setembro. Nós estamos com uma previsão da safra 15-16, que é atual, ela vai terminar só no dia 30 de setembro de 16, com déficit de 7,7 milhões de toneladas de crua equivalente. E para a safra 16-17, que vai começar em 1º de outubro, uma estimativa de déficit de 8,89 milhões de crua equivalente. E isso tem consequências. É o maior déficit combinado depois de 5 anos de superávit. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri